E no 590 da Arpa Cristã, Contentamento Eu já contente estou, tenho Jesus Com uma alegria vou, tenho Jesus Gozo que o mundo traz, vencedos se desfaz Tenho perfeita paz, mas em Jesus Eu posso envelhecer, nunca Jesus Eu posso empobrecer, nunca Jesus Tudo me suprirá, sempre me valerá Nada me faltará, tenho Jesus Vai tudo aqui, fim da menos Jesus Quando o jovem chegar é meu Jesus Me ingrato me adecer, quando o meu rei descer Sento ele irá dizer estou, meu Jesus Eu posso envelhecer, nunca Jesus Eu posso envelhecer, nunca Jesus Eu posso envelhecer, nunca Jesus